Olá! Hoje é dia de descontrole emocional, ou melhor, de falar sobre isso e quem sabe até conseguir começar a entender e dar uma contornada e melhorar, se for o caso de você sentir que você está passando com muita frequência por essas situações de descontrole. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de comportamento, de psicologia, dos nossos sentimentos e mostrar para você as situações com as quais você pode contar com o psicólogo. Que assuntos, que temas que você pode levar para trabalhar e tentar melhorar aí o seu dia a dia, a sua vida. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui, pelo WhatsApp, até a forma mais prática de você ter as informações. E eu vou colocando os cards também, que te manda direto para o site que tem a opção de agendamento ou de pegar informação. Vamos lá! Vamos falar hoje daquela pessoa estressada, aquela pessoa que perde o controle fácil, chamada por aí de desequilibrada emocional. O que caracteriza esse descontrole emocional? Normalmente é a dificuldade de lidar com alteração de rotina, lidar com aquilo que aparece de uma forma inesperada, lidar com notícias ruins, lidar com alguma coisa que tira do frágil, né? Limear ali de aparente equilíbrio. Dentro a pessoa está explodindo, então qualquer coisa que acontece, às vezes pequena, para ela não é pequena, para ela é grande, para ela causa uma balbúrdia interna que explode, que transborda. E quanto maior o grau de descontrole, maior vai ser a reação dessa pessoa, que normalmente envolve muito sentimento, sentimento de raiva, de indignação, e cria muita dificuldade de tomar uma atitude para contornar aquilo que aconteceu, de resolver, de o quê? Aconteceu o problema? Então vamos lá, é por aqui que a gente vai. Essa pessoa tem muita dificuldade. Por exemplo, uma pessoa em descontrole recebe uma notícia, porque ela está entrando num prédio lá, e recebe a notícia que o elevador social quebrou, vai ter que ir pelo desserviço. Essa pessoa, ela vai reclamar, ela vai buscar culpado, vai falar mal da política, vai se recusar a dar a volta porque ela não precisa disso, porque tinha que estar funcionando. Só que, em breve, isso acontece, ninguém fez isso de propósito. E uma pessoa que não tem essa mesma situação, ela dá a volta, simplesmente entra no elevador e chega lá onde ela queria ir. Então, às vezes, são pequenas coisas, porque quando são grandes coisas, o que caracteriza o descontrole? São pequenas coisas, que quando é um grande evento, uma grande situação, realmente marcante, que desestabiliza a pessoa, aí fala, bom, está dentro de esperado, ninguém aqui é feito de plástico, ninguém é máquina. As pessoas se comovem, as pessoas se mobilizam quando acontecem grandes problemas. A questão é quando acontecem coisas pequenas e a pessoa transborda, reage exageradamente, como se fosse uma coisa impossível de resolver, que, de fato, para ela é impossível. Para os olhos de quem está perto, quem está olhando, que não passa pelo mesmo descontrole, é que fala, não, pera lá, mas seria tão fácil lidar com isso? Por que essa pessoa não consegue? Porque dentro dela, o mundo interno dela é diferente, está acontecendo um monte de coisa. É esse descontrole que cria uma certa burocratização na vida, complica mesmo. A pessoa acaba dando uma volta muito maior por causa de alguma coisa que aconteceu, que poderia fazer um caminho curto para chegar no resultado, para, como eu te falei, para contornar essa situação. Reage realmente de forma exagerada para coisas que, para outras pessoas, passa meio que desapercebido. Passa meio que, né? Num outro exemplo, até, para você entender um pouquinho mais, a pessoa foi no médico. Chegando lá, está lá na sala de espera, olha para o celular e descobre que está com pouca bateria. A pessoa com a falta de equilíbrio, ela se sente impedida, nem a palavra se sente. Ela está numa situação de impedimento de buscar alternativa. De o que eu posso fazer? Eu posso pedir uma tomada emprestada? Eu posso pedir um cabo? Vejo quem tem aqui a mesma marca que o cabo funciona. Eu posso, se for muito importante, as coisas que ela teria para responder. Posso adiar essa consulta? Posso fazer alguma... Não, a pessoa, nessa falta de equilíbrio, ela não resolve, ela fica lá, ela não consegue pensar, não consegue ter a cabeça leve para que outras opções venham, para que tenha flexibilidade de pensamento. Ela passa o dia irritada e aí ela chega em casa e consegue lá carregar o celular e passa o dia sem responder mais mensagem nenhuma, se recusa, porque diz que agora já está tudo bagunçado mesmo. Até quando tem chance de falar, bom, então agora vamos colocar o atrasado em dia? Não, agora está tudo bagunçado. Agora não responda ninguém, o trabalho que fique parado, porque ela não consegue sentir a serenidade, a paz de espírito e buscar as coisas simples que precisa fazer para amenizar o dano das eventualidades aí do dia a dia. Muitas vezes essa pessoa é considerada socialmente, pelo grupo, pelos amigos, como uma pessoa de personalidade forte. Aquela pessoa que reage forte, tem palavras fortes, tem comportamentos fortes e deixa as pessoas em volta meio que sempre com o pé atrás, sempre pisando em ovos e às vezes a pessoa até acaba gostando, ela se sente respeitada, quando no fundo isso não é respeito. É medo ou falta de ânimo dos outros de enfrentar você? As pessoas só falam que, bom, para que eu vou ter todo esse trabalho? Para chegar lá e falar alguma coisa para a pessoa que não é tão legal, mas que precisa ser resolvido e a hora que for resolvido vai ficar tudo muito bem. Nem fala, nem chega perto, porque não sabe como é que vai ser a reação. De repente vem um monte de coisa, de repente culpa quem deu a notícia e a pessoa se sente mal por estar ali tentando ajudar, então as pessoas não falam nada. E isso é muito ruim, porque se a pessoa considerar que isso é só um traço de personalidade, ela é assim mesmo, a personalidade dela é assim. Se a pessoa considerar isso, ela não vai buscar mudança, não vai buscar tratamento, não vai buscar atendimento, não vai buscar ninguém que possa olhar para isso e tentar entender o que está acontecendo e buscar saídas, né? Para funcionar de um jeito diferente. E o que precisa fazer, em primeiro lugar? Buscar as causas, né? E tentar entender o que pode ser, o que pode ter acontecido com essa pessoa para ela entrar nesse momento, nesse ponto de desequilíbrio emocional, de descontrole, essa pessoa que perde o controle aí por qualquer coisa. Pode ser estresse. Pode ser estresse em casa, estresse no trabalho, está acumulada de serviço, coisas que acontecem mesmo independente da vontade dela. Pode ter sido desentendimento com alguém importante, com o chefe, com a família, com os amigos. Alguns desentendimentos deixam ela momentaneamente, né? Quando é momentânea nessa situação. Pode ser que ela tenha também desentendimentos frequentes com as pessoas. Aí precisa entender o porquê que toda hora ela se desentende com as pessoas, o que acontece. Que dificuldade é essa de comunicação? Que dificuldade é essa de negociação, de entender, de, enfim, de resolver os problemas? Pode ser a forma como ela foi criada. Às vezes é uma família que passa essa imagem de que o mundo tem que ser perfeito, de que tudo tem que ser exatamente daquele jeito. Às vezes ela foi muito cobrada, né? De que as coisas têm que ser sempre daquele jeito, que não dá erro em nada. E aí a pessoa não suporta nada que saia da rotina. Ou convívio com pessoas desestruturadas. Se ela foi criada por uma família desestruturada que tinha como forma de reagir, descontar a raiva nos outros, e que foi descontada a raiva em cima dela, de coisas que ela não tinha nada a ver, pode ser que ela cresça com essa reação, com esse aprendizado dessa forma de reagir para as coisas. E costuma ter alguns sintomas, né? A pessoa pode perceber, às vezes ela não percebe esse controle, ela acha que tudo é muito justo, que ela reagiu às coisas do jeito que tinha que reagir. Mas ela sente muita dificuldade de concentração, de se focar no que ela está fazendo. E isso vai levar a uma improdutividade. Pode ter dificuldade de nota na escola, pode ter problemas no trabalho, dificuldade de apresentar o serviço que precisa. Pode ter sintomas físicos também, como dor de cabeça, dor de estômago, dor muscular, problemas gastrointestinais. E aí ela vai no médico, e vai em outro médico, e se o médico não encontra uma causa orgânica para isso, aí é importante ver a causa psicológica, entender o que está acontecendo. Ou dificuldade para dormir, também é bastante comum. Dicas. O que se faz com isso tudo? Primeira, encontrar a causa, né? Identificar o que você pode fazer para melhorar, que se tiver alguma coisa pontual, às vezes você consegue melhorar. Estresse no trabalho, o que você pode fazer para mudar a sua rotina no trabalho, o que você pode fazer para se organizar melhor, ou se é o caso de mudar de trabalho, enfim, brigas em casa, tentar se entender com as pessoas, tentar fazer uma terapia familiar ou de casal. Se é algum trauma antigo, se é alguma coisa que vem desde muito tempo, que te deixou sensibilizado com as coisas da vida, e de repente você está transpondo as suas reações a uma coisa que está lá dentro, muito amarga, muito ruim, e de repente são as coisas que estão acontecendo agora que estão levando aí a bucha dos seus sentimentos que estão guardados dentro de você. Segunda dica. Respira fundo, né? Se você percebe que você está prestes a explodir, que é uma situação típica da que você sai do controle, tenta se afastar da situação, conversa com você mesmo, fala, não, agora eu não vou reagir. Agora eu vou dar um tempo para essa poeira baixar, para a hora que eu conseguir pensar melhor, eu vou reagir, eu vou falar com quem eu tenho que falar, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas agora eu vou dar uma segurada porque não é o momento de reagir. Terceiro. Saiba que o descontrole não te define. Você não é uma pessoa ruim. Você está passando por uma situação que precisa ser trabalhada. Você pode sim se responsabilizar responsabilizar pelas suas emoções, pelas suas reações, pelos seus sentimentos, mas não... Porque se você se der um título, se der um nome de a pessoa descontrolada, a pessoa desequilibrada, você aceita isso como um carimbo na testa e perde a ideia, a sensação de que isso pode ser tratado, que você pode mudar, você pode entender o que está acontecendo, pode ter um profissional que te ajuda, que essa é a última dica. Procure ajuda profissional. Como eu sempre falo, sozinho está difícil? Um psicólogo pode te ajudar a entender essa situação, a ir atrás do que está acontecendo e encontrar caminhos mais leves, mais tranquilos. Obrigada por me assistir. Desce aqui na caixa de informação, você vai ter e-book gratuito para você se inscrever, que você vai recebendo regularmente. Tem o clube de canais para quem fala, gosto desse canal, eu quero colaborar, quero contribuir para que ele continue. Se dê o like, se inscreve. Obrigada.